E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje eu trago para você uma nova configuração que eu fiz para o meu Dodge Viper 2008. Esse carro tinha um tempo que ele estava parado, sem atualização na configuração de tunagem. Como eu tenho muitos carros, às vezes uns carros especiais, como esse Dodge Viper, fica meio que para trás nas configurações de tunagem. Mas eu resolvi atualizar a configuração dele, porque é um excelente carro. E eu vejo ele poucas vezes no modo online. Tem uma ali que está na minha frente, só que ele está com o aerofólio traseiro. Eu prefiro sem. O carro fica com um pouco mais de velocidade. Ele já tem um grip absurdo, já é um carro que é bastante colado. Então não tem necessidade. Como você viu lá, eu ultrapassei aquele outro Dodge Viper com muita facilidade. Lembrando, todas as configurações de tunagens estão compartilhadas. Eu recebi ontem o feedback da galera do último vídeo, onde eu trouxe algumas corridas no modo rivais. Eu vou tentar dar um intervalo para a galera fazer uma análise e tentar, pelo menos, pegar o traçado da pista, sem focar no momento em pegar o top 10, top 20, sei lá, dependendo do nível de jogador. Só para a gente acostumar mais com o traçado da pista. Eu percebi que nas corridas de rua é muito mais difícil, porque além de você ter que decorar o traçado da pista, você tem que se livrar dos carros, dos botes que ficam espalhados no meio da rua. E eu quero até não fazer as corridas de circuito, focar nas corridas de velocidade. Depois a gente vai fazer algumas corridas de rua para a gente acostumar, porque eu quero fazer lives com corridas de rua também, para a gente dar uma diversificada, beleza? Não se esqueça de deixar aquele like e mandar um salve para mim nos comentários, hein? Corrida número 2 Corrida número 2, agora a gente vai de Daytona, classe A. Consegui achar uma classe A com uma galerinha boa. Até 9 pessoas eu gosto de gravar. Agora, se tiver menos que isso, eu já fico meio assim, porque às vezes pode ser que não dá muita briga, né? Eu tô... olha só, uma dica que eu quero passar para a galera. Ontem eu percebi que tem muita gente aí que nem sabia que tinha modo rivais no Forza Horizon, principalmente o modo fantasma, né? É... o que eu recomendo. Dá uma volta no circuito, uma volta rápida, pode ser com algum adversário. Depois você sai do modo rivais. E na hora que você for entrar, antes de você clicar na pista para entrar no modo rivais, espera um pouco carregar as informações que fica do lado direito. Lá você vai ver que, se você aperta o botão Y, você vai ver o placar de líderes. Quando você entrar ali, procura onde é que tá o seu tempo, clica nele. Quando você clicar no seu tempo, você vai carregar o seu fantasma. Você pode carregar o de outra pessoa, mas eu não recomendo isso, porque eu percebi que os jogadores, e tem muita experiência, tanto no Forza Horizon quanto no Forza Motorsport, eles gostam de ficar batendo o tempo do seu próprio fantasma. Porque aí você identifica os pontos onde você errou, e onde você pode melhorar. Porque se você colocar um adversário que tem um nível muito mais alto do que o seu, pode ser que ele some na sua frente, e você não consegue identificar o que ele tá fazendo. Porque não é igual o Forza Motorsport 7. O Forza Motorsport 7, por exemplo, eu posso identificar as escalas de marcha que a pessoa usou em cada curva, como que ele entrou em cada curva. Então, esses detalhes é muito importante pra você melhorar a sua volta no modo rivais, fazendo análises do seu adversário. Fica muito mais fácil do que você, do nada, entrar ali e ficar descobrindo a escala de marcha, descobrir o segredo de cada curva. Sem contar que no Forza Motorsport, por exemplo, eu posso chegar lá no placar de líderes, clicar no nome da pessoa, eu clico no nome da pessoa, e eu pego a configuração de tonagem que ela usou naquela pista ali, no Forza Horizon não. Por exemplo, a pessoa faz uma volta rápida de Daytona, você não tem como você clicar no nome dele e pegar a configuração daquele carro que ele correu naquela pista. Então, aí já complica um pouco o seu lado, isso desmotiva principalmente jogadores que estão começando, quando vê, principalmente aqueles jogadores que vê lá um top 1 que fez uma volta absurda, às vezes a pessoa não sabe, mas aquele jogador ali, ele ficou 4, 5 horas fazendo aquele tempo ali, porque tem muitos jogadores que são muito perfeccionistas e principalmente competitivos. Corrida de circuito, agora a gente vai de McLaren F1, estou largando em terceiro, eu quero fazer rivais de corrida de circuito depois que eu terminar as corridas de velocidade e principalmente corridas de rua. Pelo menos é isso que eu penso e planejo por enquanto, porque corrida de circuito, a gente tem mais ou menos a média de tempo que a gente tem que virar para se dar bem na pista e corrida de velocidade, principalmente corrida de rua, é difícil você decorar o traçado, principalmente corrida de rua. Então, quem conhece mais, quem praticou mais, vai ter os melhores tempos e vai conseguir ganhar as corridas com mais facilidade. Não tem jeito. Mesmo que você faça os rivais e não consiga um tempo que você gostaria ou uma posição legal, para quem está iniciando, eu sempre falo isso, até não fosse o Motor Sport 7, não tem necessidade. O esquema ali é você decorar o traçado, a melhor forma de você conseguir alguns tempos, pelo menos a parcial de tempo, que te deixa entre os top 100, até para quem tem mais experiência entre os top 50, já é muito bom. Outra coisa que eu percebi é que, principalmente esse carro aqui e outros também, você está vendo que as condições de pista aqui estão molhadas e uma coisa que eu estou esquecendo muito e que eu até vou fazer alguns carros nessas condições de pista aqui, eu só tenho um Corvette que anda bem nessas condições e a Ferrari também anda bem, mas tem que ser um carro melhor ainda, porque uma coisa que você tem que ficar esperto, quando você entra no modo online e você percebe que vai ter corridas com chuva, inverno, a galera sai fora, é muito difícil, a não ser que eu chame o pessoal que me segue na Mixer, ou até mesmo a galera que me segue no YouTube, para correr comigo na neve, a galera vem. Agora, quando está na chuva, nessas condições, até que o pessoal vai correr também. Uma coisa que eu quero fazer, quando você entra, e até eu vou começar a fazer isso, se estiver chovendo, cara, pega um carro que tem pneu de rally, porque é muito complicado, principalmente para quem está começando segurar um carro nessas condições, você está vendo a forma como eu estou guiando aqui essa McLaren, até o GTR ali, ele sofreu um pouquinho para me acompanhar, agora ele está lá atrás, porque é um carro que é bastante arisco e nessas condições, se não tiver um pneu de rally, o cara não consegue segurar, então fica ligado nesse caso aí. Vamos finalizar nessa corrida de rua classe A, esse Honda NSX aqui, eu não sei se eu avisei, mas eu atualizei a configuração de tonagem desse carro, se você tem a última atualização que eu fiz para ele, não precisa baixar, se caso você já pegou a nova atualização, você está em dúvida, é só você olhar as datas, eu recomendo pegar as configurações que são com a data mais atualizada, você pode até olhar nas datas as configurações de tonagem que você baixou também. Como você está vendo, corrida em equipe, esse modo aqui, é o modo que eu estou achando muitos jogadores na classe A, e nesse modo aqui, corrida de rua, que é um dos modos de corridas online que eu acho mais divertido, porque tem bastante, é um modo mais troll, além de você decorar o traçado, você tem que ficar esperto, porque o trânsito é cheio de carro, e tem alguns carros que ficam escondidos, então, além de você ter que decorar o traçado, aqui não tem aquela coisa de você ficar no top 1 do mundo, é decorar o traçado, porque, olha só, você nunca sabe, toda vez que você está fazendo um modo rivais nessa pista aqui, nesse tipo de pista, sempre vai ter um carro ali que ele vai te atrapalhar no seu traçado, geralmente o cara que está lá nos top 1, que fez um tempo absurdo, é um cara que não pegou muito trânsito, que nem eu, não estou pegando tanto trânsito assim como eu esperava aqui, beleza? Lembrando que eu quero focar mais e mais, eu estou pensando nesse plano e deixar uma segunda opção, uma segunda opção para a gente fazer lives na Mixer, quem puder me ajudar me seguindo na Mixer, o link da Mixer está na descrição do vídeo, eu quero focar lá, eu quero conseguir uma parceria lá, porque assim eu vou poder fazer sorteios, olha só, de brindes, de jogos e créditos do Xbox, que você pode comprar até, eu acredito, no Windows, eu não sei, não tenho certeza disso, então, quem puder me seguir lá, mesmo que você não queira assistir lives lá, porque até eu conseguir a parceria, não é uma coisa recomendada para quem tem uma internet baixa, ou um celular que não consegue uma resolução muito boa, mas me siga lá, só para dar aquela força, quando melhorar, você pode ir até lá, beleza? reta final da corrida de rua, espero que tenha gostado, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho